Estamos a poucos dias da realização plena da Jornada Mundial da Juventude. Aqui em Braga, no final do mês, os dias nas Dioceses, o acolhimento de milhares de jovens, de várias línguas, culturas, nações, para experimentarmos juntos o encontro com Cristo. E daqui, no dia 30, partirmos para Lisboa, para a celebração propriamente dita da Jornada Mundial da Juventude, que é talvez o maior desafio que se coloca à Igreja presente em Portugal e, por isso, também na Arquidiocese de Braga. Estamos muito felizes por vermos tanto entusiasmo e dinamismo nos cerca de 5 mil jovens que iremos participar na JMJ e também dos mais de 50 padres que vão acompanhar estes jovens, juntamente com outros dirigentes, o que significa que está a nascer uma nova realidade para uma Igreja mais jovem, mais bela, mais fiel ao Evangelho, uma Igreja diferente. Contamos muito convosco os jovens. Eu vou, milhares de jovens vão, e tu? Obrigado. 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 Obrigado.